O aumento do custo de vida que os trabalhadores e o povo estão a sentir de forma alarmante é um dos maiores problemas que o meu país enfrenta. Se por um lado são necessárias medidas firmes e urgentes no sentido de travar o aumento dos preços nos bens essenciais como os bens alimentares, por outro lado importa valorizar os salários para que não sejam os trabalhadores a pagar a fatura da inflação com os seus próprios salários. E neste contexto assume particular relevância aumentar a capacidade produtiva de cada país para assegurar o fornecimento dos bens alimentares, reduzindo a dependência externa e evitar a escassez de alimentos e travar o aumento especulativo dos preços. Por exemplo, é necessário promover a produção de cereais e melhorar o funcionamento da cadeia alimentar de forma a garantir preços justos à produção, só aumentando a capacidade de produção dos alimentos que a população precisa de armazenamento e de acesso a bens alimentares podemos combater os enormes desequilíbrios da nossa balança alimentar. É nisso que estamos empenhados. Obrigada. Obrigada.